Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Ano passado você participou de muitos programas aqui do Nação Rubro Negra. Você era muito interativo com a torcida. E de repente você entra no Vitória e parece que o mosquito da mosca azul lhe picou. Sinto você um pouco vaidoso. Ricardo, o que aconteceu pra você ficar tão assim, sabe? Sem querer conversar, dificilmente ia conseguir um contato. Era impressão minha, Ricardo Davi? Ou você, de fato, sentiu um pouquinho essa pressão? Sentiu sentado no rei do trono do rei Davi? Boa noite, Anderson. Boa noite também aos ouvintes, né? Desse programa em que tive a oportunidade de participar muito, Anderson. E a oportunidade também de interagir com o torcedor. Anderson, é óbvio que na figura de presidente de um clube do tamanho do Esporte Clube Vitória, você tem que se dar alguma reserva, né? Eu me lembro que no início do ano eu fui falar que nós não poderíamos abrir a situação financeira que eu tinha encontrado, Vitória, porque isso poderia nos prejudicar em contratações, em patrocínio, em tudo aquilo que podia prejudicar. Isso ganhou uma dimensão terrível. Obviamente, quando eu falava isso como um torcedor, como um candidato, a repercussão é muito pequena. Mas como um presidente, um presidente pra falar que a situação é ruim, obviamente que a repercussão é muito maior. Eu diria que essa ausência, e eu confesso, o meu erro nisso, eu devia ter tido mais espaço, eu devia ter levado essa situação mais ao torcedor. O torcedor do Vitória tinha o direito de conhecer o que eu conheci quando eu cheguei aqui, e esse foi um grande erro. Absolutamente, eu concordo com você, mas está longe de vaidade. Quem convive comigo, quem trabalha comigo, sabe o quanto eu uso a opinião das pessoas, o quanto eu decido a partir de ouvir as diversas iterações. Mas essa foi a impressão que você deu pra gente. Claro, é isso mesmo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu confesso a você que a situação que eu encontrei, e lembrar bem, nós pegamos o Vitória aqui em 14 de dezembro, e se não fossem as vendas de David e de Trelles, nós estaríamos já no primeiro semestre com uma situação muito difícil. Essas duas vendas desses atletas serviram pra atenuar. Então, naquele momento, uma decisão errada. Errada, eu confesso, absolutamente errada. Eu acho que o torcedor teria o direito também de estar comigo resolvendo esse problema. Eu tentei trazer pro meu staff mais próximo a realidade do que encontramos, e isso provocou esse distanciamento, Anderson. Eu estou de acordo com o que você fala, mas digo a você que não foi por vaidade, não foi por orgulho, foi com um sentimento de proteção, de querer até poupar o torcedor disso, no sentido de que nós buscaríamos a solução pra esses problemas. E isso me fez me afastar um pouco dessa conversa direta, que eu tenho certeza que você vai tocar em outros temas aí, e nós vamos poder ter a oportunidade de detalhar. Então, beleza. Partindo agora, Ricardo Davi, pra uma outra situação, eu vejo muitos dos que lhe apoiaram, vários, vários, hoje lhe criticando, batendo muito em você, hoje não quer nem ouvir seu nome. O que se deu pra isso acontecer, Ricardo Davi? Em primeiro lugar, que muitos deles têm razão, porque eles me apoiaram na expectativa de ter um vitória melhor, de ter um vitória vencedor e tudo mais, e não foi isso que aconteceu nesse primeiro, vamos colocar assim, o primeiro semestre, que foi um primeiro semestre já com competições, campeonato baiano, campeonato nordeste, Copa do Brasil, nós podemos ser conclusivos em algumas questões. O campeonato brasileiro está em curso ainda. Beleza. Então, Ricardo Davi, o basquete do Vitória foi uma das propostas que você colocou naquele, nas dez que você fez, uma delas foi o basquete. E o basquete não existe mais. Hoje o basquete foi pra Brasília, enfim, algumas confusões que aconteceram, falta de pagamento, etc. Por que que você não conseguiu honrar o compromisso com o basquete? Tá, esse universo, o universo Vitória, o torcedor sabe disso, que ele é uma concessão da Universo, não é uma concessão do Vitória, né? Ele foi um acordo feito lá atrás, onde o Vitória emprestaria a marca, todo o seu prestígio aqui dentro do estado da Bahia, e foi feito, andou muito bem, né? Até que o ano passado, essa regra mudou. O Vitória passou a ter contribuições financeiras, né? Tirando dinheiro, realmente, pro desenvolvimento do futebol, o que não é comum em nenhum time, viu, Anderson? Isso não existe. O basquete do Flamengo, ele é um basquete mantido por patrocínio próprio, do Vasco é mantido por patrocínio próprio, do Corinthians, enfim. Quem tem basquete não traz dinheiro do futebol pra ele. Ele é autônomo. E essa era a filosofia inicial. No ano passado, mudaram e não honraram. Porque mudar e honrar tá certo. Agora, mudar e não pagar, tá errado. Não pagaram. Quando eu cheguei aqui, dentre outras coisas que estavam atrasadas, o basquete também estava atrasado. E como todas as outras coisas que estavam atrasadas, nós chamamos ao universo pra discutir esse assunto. E acredite, nunca tivemos uma única reunião pra discutir esse assunto. E eu hoje entendo por quê. Porque o tema da reunião era discutir o atrasado, fazer com o que eu fiz com todos os outros devedores, paguei a todo mundo, não ficou ninguém sem receber, e discutir a próxima temporada. Esse foi meu erro. Foi ter chamado pra discutir uma próxima temporada que já não haveria. Porque isso já tinha sido decidido no ano passado. A migração pra Brasília já tinha sido uma decisão empresarial. Então, isso não foi uma decisão do Vitória. Isso foi uma decisão do universo. Nós não tivemos. Em nenhum momento, se você me perguntar assim, qual foi o motivo que é que emperrou? Não teve negociação. Em nenhum momento nós sentamos pra discutir isso, porque já tava decidido. Não havia uma negociação pra isso. Então, não foi uma decisão. O que é que nós pretendemos na frente? Nós percebemos o engajamento do basquete. Nós estamos com um projeto hoje, pra ser dada entrada, o nosso diretor de esportes olímpicos, o Eduardo, tá fazendo esta elaboração desse projeto, vai ser dada entrada no Ministério, onde pretendemos criar o basquete pra disputar a Liga Ouro, que é, vamos dizer assim, a segunda divisão, né? Onde você se habilita. Pra aí sim o Vitória ter uma licença própria. Pra que nós possamos ir em busca de patrocínios, ir em busca de uma identidade própria também no basquete. Ricardo, eu vi o torcedor do Vitória, você também dentro daquelas propostas, né? Foi colocar o torcedor pra dentro do clube, o sócio vai viver o ambiente do clube. Eu tenho percebido, né? Posso estar até equivocado, um afastamento, na verdade. O estádio vazio, devido aos resultados ruins, torcedor insatisfeito, liga lá pra rádio, xinga todo mundo, etc. Desanimado. E eu percebi totalmente o oposto. Você percebeu da mesma forma? Não, eu mais uma vez vou dizer que você tá equivocado. Parcialmente equivocado. Do estádio sim, porque o estádio é função muito de resultado de campo, né? E temos que reconhecer, né? Não tivemos esse ano um resultado de campo que trouxesse motivação pro torcedor estar aqui. Então, nisso você tá certo. Agora, você dizer que ele não tá aqui em todos os aspectos, não. Procure saber, e aí eu coloco você o seguinte, a procurar um pouquinho mais se informar do andamento da Copa 13 de maio. Nunca o sócio-torcedor teve tão dentro dessas instalações. Nunca. nós planejamos criar cópia para esse espaço para que o torcedor venha conviver, porque a gente não tem o espaço social que grandes clubes no Brasil têm. O Cruzeiro, o Vasco, o Flamengo, esses times têm o espaço social, o clube social. A Vitória não tem. O que faz com que esse distanciamento exista e só tenha o estádio para ele interagir. Hoje, a Copa 13 de maio é a maior cópia de sócios-torcedores do Brasil. eu não vou para a América Latina porque eu não pesquisei, mas aqui no Brasil, nenhum outro clube no Brasil tem um engajamento e um envolvimento tão grande. O sócio está aqui com uma sensação de pertencimento, vivenciando essa estrutura do Barradão e acredite, nesse ambiente tumultuado, eu lhe desafio e lhe convido, Anderson, para você vir ver um dia um ambiente absolutamente ordeiro, o sócio soube entender que existem coisas distintas, uma coisa é o desempenho do futebol, uma coisa é o que acontece no estádio e outra coisa é a oportunidade que ele está tendo de vivenciar, como nunca de vivenciar o Esporte Clube Vitória aqui dentro. E o que é que você pretende fazer para trazer os sócios-torcedores também para o estádio no dia de jogos, fazer com que, claro, o resultado, evidentemente, mas estou dizendo também em dia de jogo, também em outras situações. Ok, eu sempre disse isso, que presença de torcedor em estádio, primeiro, é a bola, a bola tem que estar boa para ele vir assim, historicamente assim, não é só com Vitória, veja aí outros clubes, acontece a mesma coisa, você vê lá, o São Paulo, veja aí, o São Paulo estava com média baixa, quando começou a subir, aumentou muito a média de público do São Paulo, não é essa, sem dúvida nenhuma, nós precisamos melhorar a bola, se você perguntar, o que é que você vai? eu acredito, eu estive também, eu vou em todos os jogos, eu estive nesse último jogo agora contra o Flamengo e percebi uma vitória diferente, percebi uma entrega e eu acho que isso vai continuar a se manter e a melhorar, eu tenho certeza que domingo nós vamos ter uma postura diferente, o torcedor vai perceber isso. Segundo, é melhorar o conforto dele, nós fizemos agora a conclusão da obra lá de acesso ao estacionamento, onde os registros... Entendi, Ricardo, havia o seguinte, eu tenho mais duas perguntas, nosso tempo está se esgotando aqui, a primeira, antes, claro, da última, obviamente, é a seguinte, Ricardo, o que é que você hoje, com oito meses de gestão, nove quase, se não for em nove, porque você assumiu 15 de dezembro, o que é que você hoje não faria de novo? Eu diria que eu deveria ter sido mais aberto com o torcedor do Vitória, eu erradamente, erroneamente, procurei poupá-lo disso, eu confiei que a gente poderia reverter esse quadro e isso determinou um certo distanciamento, eu acho que essas informações precisariam ser mostradas, traria algum prejuízo, traria algum prejuízo de imagem, mas eu tenho certeza que o nosso torcedor iria construir esse momento juntos, ele iria participar disso junto, esse distanciamento provocou isso, ou seja, nós melhoramos em muitas coisas e a percepção foi muito baixa disso, eu mais uma vez conclamo o torcedor do Vitória, entre nos sites dos 20 clubes de Série A, veja quem publica balanço e veja os balanços, veja quem teve superávit, o que é o superávit? O superávit é uma gestão responsável, é uma gestão que gasta o que recebe, não é uma gestão, porque isso hoje tem implicações, eu diria que esse seria, Anderson, um dos pontos mais relevantes, isso, o torcedor precisa ser mais bem informado, nós estamos mudando, está aqui, esse é um exemplo, essa entrevista com você é um exemplo disso, que nós estamos mudando essa característica, dando mais informações, nós estamos, vou dizer algo que nós estamos planejando agora, nós tivemos ontem a classificação do nosso sub-23, nosso aspirante quer uma promessa de campanha, você não cumpriu nada, eu disse isso, eu disse que da base nós teríamos três etapas, transição, desenvolvimento, captação, eu preferi investir o pouco que tinha para isso, nessa área de transição, por quê? Porque eu já tinha uma geração sendo formada, eu já tinha uma geração perdida, nós temos alguns atletas, que já estariam fora do Vitória, se não tivesse o sub-23, e que hoje compõem o quadro, o elenco de profissionais do Vitória, então, isso foi construído, e isso foi, isso precisava ter sido dito ao torcedor, o torcedor está vendo hoje, nós tivemos, estamos aí entre os três melhores desempenhos de aspirantes, não foi à toa, isso foi planejado, isso foi plantado, as condições foram oferecidas para que isso ocorresse, e esse time de aspirantes, ele faz parte do projeto do ano que vem, Anderson, nós pretendemos iniciar a temporada, maciçamente com esses atletas, dando uma certa folga para a equipe profissional, ter uma pré-temporada mais tranquila, uma temporada que é o que fazem, as grandes agremiações aí ao redor do mundo, a gente percebe, né? Vigória ao meu amor! Vigória ao meu amor! Ei, eu! Ei, eu! Vigória ao meu amor!